Esse dia é todo dedicado pra você Que maravilhosa confusão, beijos da mamãe, beijos do papai E dos amiguinhos da escola, beijos da vovó, beijos do vovô E de todo mundo que te adora Parabéns, parabéns, nesse seu aniversário eu vou dizer Parabéns, parabéns, hoje o mundo bate palmas pra você Esse dia é todo dedicado pra você Vamos festejar com alegria Tudo que é bonito hoje vai acontecer Todos os seus sonhos, fantasias Bolas coloridas estourando no salão Que maravilhosa confusão